Estamos de volta com mais um AT Jazz Music. Gente, o seu programa de música instrumental no YouTube está de volta e agora, ó, pra ficar, tá bom? Estamos chegando no final de dezembro e nós temos um presente pra vocês. Cacau Santos, um dos nomes mais pedidos por vocês desde o iniciozinho do programa, está aqui conosco pra tocar duas músicas. Então, ó, não sai daí não, fica aí, porque tá imperdível esse programa. Gente, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo pra que o YouTube possa espalhar esses programas pra outras pessoas, né? Compartilhe pros seus amigos e também, gente, o Clube do Assinante. Se inscrevam, assinem, são valores irrisórios, mas que no final fazem muita diferença pra produção desse programa. Pra gente é muito importante que você esteja aqui conosco, tá bom? Gente, é isso aí, um abraço. Cacau Santos no AT Jazz Music. Valeu! 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 Se inscreva no canal 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 E é um prazer poder Tocar, poder ter você aqui com a gente Acompanhando o nosso programa Você que sempre nos prestigia A gente está começando o nosso Retornando aliás O nosso AT10 Music em grande estilo Estou com um grande brother aqui de longas datas Cacau Santos Meu querido amigo Obrigado, Angelo, obrigado, Mestre, pelo carinho Te agradeço pelo convite de estar aqui contigo Fazendo esse som Aliás, a gente já vem namorando há bastante tempo Cara, já há um tempo que a gente está tentando fazer isso Exatamente, e Deus deu esse propósito aí pra gente se unir e fazer esse som, fazer essa troca de papo E mostrar pra galera também o nosso lado musical, passar a educação musical pra galera Estou muito feliz de estar aqui contigo Muito obrigado pelo convite A banda maravilhosa O som rolou Bonito, né, cara? Muito legal Obrigado pelo carinho Cacau, deixa eu te falar A gente acabou de tocar uma música que é composição sua Sim Aliança Música maravilhosa Do CD que eu lancei agora em novembro de 2019 Porém não teve lançamento por conta exatamente da pandemia Ah, sim Foi cancelado quase 20 shows no Brasil todo De lançamento do CD É, por conta da pandemia Porque foi um propósito que eu fiz assim Esse CD eu quero fazer, esse CD é diferente Eu não quero ir com banda, eu quero montar uma banda em cada cidade que eu for Vou dois dias antes, ensai com a banda e toco com os músicos da própria cidade Pô, que legal É, a ideia era essa Só que aí começou a pandemia em março, aí foi cancelado todos os eventos Ah, que bom Mas é uma música do CD novo, New Time, né E é uma música composição minha Pelo menos aqui no AT Jazz Music você já veio pro Rio e a gente já montou o gig Isso, pô, maravilhoso Muito bom Agora essa música ela é em sete, sete por oito, né? Isso Ela é em sete Agora uma coisa interessante, cara Eu já vi você tocando rock'n'roll Já vi você tocando groove, funk Já vi você tocando jazz Já vi você tocando frevo Já vi você tocando pop Cara, como é que vem essa diversidade toda? De onde vem isso, assim? Eu sei que você é de uma família de músicos, né? Mas de onde vem isso? Você ouve diferentes coisas? O teu gosto musical é muito eclético? Como é que funciona? Então, tudo começou de lá dos meus quatro anos de idade Quando eu comecei a me interessar por música Eu tenho uma influência muito grande por conta de minha mãe, né? A minha mãe e a família da minha mãe, todo mundo é musicista Então, todo final de semana eles ficavam a roda de chorinho, tocando chorinho Meu avô, meus tios, minha mãe tocava pandeiro Então, eu vivi muito nesse meio Então, ouvindo muita coisa brasileira, muita coisa com ritmo, muita coisa swingada Eu cresci ouvindo isso E um certo dia, aos meus 14 anos, eu perguntei a mamãe Ela chegou pra mim e fez Filho, o que é que você quer ser de verdade? Você quer ser tocador ou músico? Eu falei, eu quero ser músico, mamãe Porque tocador toca um estilo só Músico tem a mente aberta Cara, a mamãe falou isso A mente aberta pra música Então, assim, a partir daí Cara, eu escuto de tudo Qualquer estilo E tento o máximo possível Sugar daquela linguagem No Nordeste a gente fala sotaque Tentar tocar com o sotaque Que tá sendo pedido aquela música Então, assim, eu sempre fui um cara que ouvi muito E de tudo Diffusion, a música brasileira A, sei lá, pop A música carimbenha, salsa Coisa com swing e tudo mais Então, assim, vem muito disso Por conta desse despertamento da minha mãe Seja músico, não tocador Tocador toca uma coisa só Músico não Tem a mente Cara, que sacada Que coisa maneira Aí pronto, cara Dali pra frente eu comecei a ouvir de tudo Escutar as músicas Escutar muita coisa brasileira, né Que eu tenho bastante influência Da música Principalmente da música regional brasileira Frevo, maracatu, baião Por conta daquela essência Que eu falei até com você hoje Você nasceu num lugar Onde tem muita cultura E aqui no Rio é isso Também tem samba Tem bossa nova Tem chorinho Então a linguagem Você já tem isso no sangue É feito a gente lá no Nordeste Lá em Recife A gente já tem isso no sangue De ouvir, tocar frevo Aquela execução Muita síncopa Muita coisa ensinada também Coisa rápida A guitarra dobrando Fazendo a levada Que a caixa está fazendo do frevo Que na verdade Além de você estar fazendo As harmonias em bloco Da guitarra Mas você também tem o lado Do swing e do groove Que é exatamente A levada da caixa do frevo Eu lembro que um dia Eu perguntei ao maestro Adelson Até que ponto tem que ser perfeita Essa levada do frevo Adelson Ele é o batera da Spock Frevo E eu perguntei Até que ponto tem que ser perfeita Essa levada do frevo Ele fez Cara Você já rasgou um papel de ofício Um ofício Aquele Pronto Tem que chegar nesse nível Quando você chegar nesse nível É porque o swing está perfeito do frevo Caramba Não vai chegar nunca Ele fez Então tem que batalhar até chegar E você vê que quando O frevo está rolando Rola um rufo Esse rufo é que tem que estar Tem que estar na mão direita Que está fazendo base E aí foi nisso que eu me despertei Eu fiquei Caramba Então eu tenho que me basear sempre Na questão não só Harmônica Que é rica Mas também na coisa percussiva E rítmica De levada De percussão Muito ligada em coisa percussiva Então é por aí Cara Pega a tua guitarra Só para você Demonstrar um pouquinho Você falou Algo aqui que é Que eu imagino Que é precioso Para os guitarristas Né cara Então O frevo Quando você começa a estudar ele Eu vou falar do frevo Porque a gente estava falando do frevo Quando você começa a estudar ele Você tem que fazer Aquelas execuções Principalmente do naipe De madeira Que é o sax Que é o principal Então quando você começa a estudar Você acha muito bobo Só que tem o seguinte O frevo tem muita coisa repetida Muita nota repetida Então eu vou tocar um frevo Por exemplo aqui Bem lento Muita nota repetida Aí você faz Isso com a orquestra toda Com a orquestra toda E aí O trabalho da guitarra É exatamente Tocar A parte Da caixa do frevo Né Você não pode Você não pode só fazer o Só os acordes E apoiar os acordes em bloco Você tem que acompanhar A levada do swing Do swing Então isso também É muita coisa brasileira No lance do swing brasileiro E aí você aprende Tanto na parte harmônica Como também na parte Percussiva De levada Cara Me lembro que uma vez O Gilmar Gilmar é um grande amigo Abraço para o Gilmar Black E um grande amigo lá De saxofonista Grande músico Lá da Sport Frevo Uma vez o Gilmar me ligou Já tem muitos anos E ele falou assim Ângelo Até te contei isso Ele falou assim Ângelo Eu queria que você Você viesse aqui Para você dar um workshop Para o pessoal Aí eu falei Pô legal Vamos marcar sim Vamos ver Ele falou Não Eu já falei com a galera toda Da Sport Frevo Eu falei Peraí Peraí Calma aí Calma aí Vamos dar um workshop Para o pessoal da Sport Frevo Bicho Os caras tocam demais O que eu vou ensinar Para esses caras Ele falou uma coisa interessante Ele falou Ângelo A nossa raiz aqui É muito Frevo O pessoal toca muito Frevo É música regional Mas aí vocês tem uma coisa Aí no Rio São Paulo Esse ciclo de vocês Vocês tem uma coisa Do pop Do groove Que é diferente Uma linguagem Que o pessoal aqui Acaba Quando Quando vai tocar isso Acaba tocando Sempre puxando Um pouco Para a música regional Para o Frevo Então ele queria que eu Agora Eu achei isso Tão interessante E quando Engraçado que nesse dia Eu cheguei lá Eu dei workshop Foi dez Foi maravilhoso aquele dia E depois no final Eles começaram a me ensinar Mais linguagem de Frevo Eu perguntei Falei Vem cá Agora eu já Passei para vocês Agora eu quero que vocês Me ensinem Como que se articula isso Tem os lances Na verdade Além das articulações O Frevo tem modalidade Dentro do próprio Frevo É isso que eu ia te perguntar Então O Frevo tem modalidade Por exemplo Tem Frevo Ventania Aí você vai Pô Frevo Ventania Frevo Ventania É quando Predomina O Naip de madeira Ou seja Quem vai predominar É você Saxofone Tenor Alto A galera da frente Que a gente chama De Naip de frente Que é o sax Frevo Coqueiro Aí já não é mais Predominado Mais as palhetas É trompete e trombone Ah cara Tem isso Então Quem está predominando Aí é trompete e trombone E o sax Que é o naip de madeira Fica fazendo só O apoio harmônico Então Isso Tem que ter ajudado Então se fosse Frevo Vassourinha Por exemplo Vassourinha É coqueiro É porque Predomina Os trompetes e trombone Então Ventania Coqueiro E abafo Tem um abafo Frevo abafo O que é frevo abafo O maestro Spock Foi pesquisar isso E não encontrava O significado Da palavra Por que frevo abafo Por que frevo abafo Pô mãe Por que abafo Aí ele pegou Foi na casa do maestro Duda Como é um cara Veterano em frevo Maestro Duda Saxofonista Fez Ô maestro Eu estou pesquisando 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 Eu quero ir saber O que significa Essa modalidade Frevo abafo Aí o maestro Duda Muito Muito Macaco véi Mestre Mestre No frevo Fez Spock O seguinte Frevo abafo É o seguinte Quando você Está numa apoteose Ou seja Numa avenida E você está vindo Com tua orquestra E está vindo Outra orquestra Que Para poder Sobressair Essa orquestra Que está aqui Você tem que tocar Abafando a outra Ou seja Tocando mais alto Quanto mais alto Você tocar Isso é a modalidade Do frevo abafo Ou seja Cabelo no fogo Aí a outra Está tocando Vassourinha Vai perder Vassourinha Quem vai ganhar É cabelo no fogo Que é muito mais estrondando É mesmo Muito forte Tudo muito forte Então assim É quando uma orquestra Tem que abafar a outra Com um som mais alto Olha um duelo ali Exatamente Aí vence Quem toca mais alto Muito legal Muito maneiro Muito bom Agora olha só Por exemplo Você que toca muitos estilos Como a gente está abordando aqui Como é que você faz Para colocar isso tudo no dedo Cada um com o seu sotaque Com a sua linguagem Como é que você estuda Qual a sua rotina Então O grande lance É a questão de pesquisa Não só você tocar o pop Por tocar Mas por Pesquisar timbre Que tipo de harmonia Está pedindo aquele pop Aí você Tá Mas amanhã eu vou tocar um jazz Mas tipo A linguagem do jazz Ele tem uma harmonia Mais sofisticada Aí você vai tocar um fio Você vai usar bastante harmonia Então tudo isso É uma questão De você saber realmente O que é que a música Está pedindo Então assim Eu vou tocar um blues Eu não posso tocar um blues Com linguagem De baião nordestino Apesar de ser a mesma Forma de escala Por exemplo Eu vou tocar um baião Eu vou tocar com um mixolídio Por exemplo Você é Com repetição de nota E o blues A gente também toca com um mixolídio Então pô A linguagem A escala é a mesma Porém A linguagem A sonoridade é outra Então eu não posso tocar o baião Com linguagem de blues Mesmo usando Tem que saber separar E aí é a tua cabeça Você tem que saber separar Você tem que saber o timbre certo Que vai usar naquela tipo de música Para não ter Vira bagunça Como a galera fala Vira farofa Mas aí você divide isso Você divide isso por dias Ou você divide Não, hoje eu vou Você tem uma metodologia Assim Tipo Hoje eu vou estudar isso Hoje eu vou estudar isso Então Todos os dias eu estudo Todos os dias Legal Todos os dias E aí eu divido Claro que tem muitas coisas Que a gente faz Que por exemplo Viaje Está gravando Fazendo algumas coisas Mas todos os dias Eu pego na guitarra Todos os dias E aí eu divido Prática Que é a parte onde Eu tiver mais dificuldade Que é a parte de Ligado Essas coisas Que pegam muito Para mim Porque eu já quebrei Esse braço duas vezes Que isso É Quebrei O retrovisor do carro Já quase arrancou Meu braço fora Retrovisor do Centra É mesmo É que o Centra Não fecha aquele retrovisor Então já estourou o vidro Na minha mão já Você vê aqui Tem 14 Foi 14 pontos Que eu levei E já quebrei esse braço Já duas vezes Ou seja Perdi a parte de Ligado Então eu estudo muito isso Com as escadas Para manter E alguma hora Eu vou precisar E uso bastante Então para manter Esse movimento Das ligaduras Onde eu tenho dificuldade Estudo todos os dias Depois eu vou estudar A parte de leitura Sempre tem Leitura e prática Leitura e prática E aí eu divido Pode ser 4 horas Pode ser 2 horinhas Pode ser 1 hora Pode ser 8 horas Já estudei Cheguei a estudar 8 horas por dia Entendeu Repertório Repertório muito Eu sou um cara Que memorizo muito bem Essa questão de repertório Tanto que Eu sou muito solicitado Para tocar Com várias gigs Diferentes É na Save Crazy Então tem que estar ligado Em repertório Coisa de sacra Eu adoro Tocar música sacra Sabinário Cantor Arpa Cristiano Adoro isso Então eu sou um cara Muito ligado nisso E tenho que ter isso na manga Para quando precisar Eu saber usar E usar com a linguagem Que ela está sendo pedida Que isso para mim É o mais importante É tocar Se tiver de parar Eu falo até para a galera É muito isso Se tiver de tocar Apenas com 2 acordes Se tiver fazendo mute Fazendo double stop Pouca coisa Cara É a música que está pedindo isso Então faz Não é obrigado Porque eu tenho uma técnica boa Tem que aplicar aquilo ali Tem que aplicar na música Que a música não está pedindo Então eu tenho que ouvir bem Ver o que é que ela está pedindo E respeitar ela Como ela está vindo Agora uma coisa interessante Que você falou Essa coisa do estudo Tem muita gente Isso é até um conselho Para o pessoal Que está ouvindo a gente Músicos em geral Não só guitarrista Mas saxofonista Seja qual instrumento Você for tocar Uma coisa que é legal A gente perceber E eu percebo isso em você É a gente deixar o estudo Desafiar a gente Porque O que eu estou falando Isso Porque tem muita gente Que se habituou A estudar o que gosta Sim E aí você não cresce Porque você está sempre Tocando as mesmas coisas Você está sempre Estudando as mesmas coisas As mesmas linhas que improvisam Que já estão no dedo É Ou seja Você não está forçando Nem o seu cérebro Nem a musculatura Nem os seus dedos A novos desafios Nenhum Porque você está sempre Tocando aquilo Que você já domina É isso mesmo O seu crescimento Acaba sendo muito lento Exatamente Então você está sempre Pesquisando coisas Sempre Tanto de repertório Como de sonoridade De timbre Técnica Técnica Eu sou um cara Eu sou um cara Que mudo muito Essa questão de timbragem Por exemplo Eu estou usando muito Agora uma pedaleira E eu estou curtindo muito Aí você faz Pô, mas você sempre Usou pedais Não Eu tenho pedais Para quando for necessário Usar pedais Eu ter aquele O músico tem que ser O cara ligado No que está acontecendo Então Timbragem diferente Sonoridade diferente Então É um desafio para mim Eu estou usando ela E estou curtindo Até em gravação Isso não quer dizer Que eu deixei de usar pedais Sim Sempre pesquisando Exatamente Sempre pesquisando Coisas diferentes Timbragem diferente De instrumento E isso é importante Para o músico Porque você só faz crescer Nisso E o que tem Sempre é ganhar O que? É a música por isso Eu sempre falo Para a galera Galera A gente A música Em nós É A única coisa Que Deus colocou No nosso coração Para poder servir O outro É a música 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 é para servir Você está ali Para servir Ali na igreja A galera que está tocando Na noite Também você está servindo Alguém Você está E mexe com o sentimento Aí é que você tem Que ter um cuidado Mais ainda Porque ao mesmo tempo Que você está fazendo A pessoa feliz Com a tua música Ao mesmo tempo Que você está fazendo A pessoa lembrar Algo que aconteceu Que aconteceu na tua vida Então música mexe com isso E música é muito sensível Então essa sensibilidade Tem que andar contigo Também Quando você estiver Fazendo teu play Já se ligou Nos toques aqui Do mestre Cacau Cacau para a gente Para a gente encerrar A gente estava conversando Aqui de fatos engraçados Que tem na nossa carreira Eu imagino que nos seus anos Todos de carreira Você mesmo já falou Que tiveram assim Inúmeros fatos engraçados Conta alguma coisa Para a gente Um pouquinho Daquilo que você contou Para mim aqui Então aconteceu o seguinte A gente estava fazendo Um show Com o Eli Eu costumo sempre Quando eu estou com o Eli Eu não levo duas guitarras Sempre levo uma Que é um defeito meu Não façam isso Sempre leve uma guitarra De stand by E aí Aconteceu de quebrar A terceira corda Da minha guitarra E aí o Eli Pegou o violão Ele percebeu O Eli é muito ligado Ele percebeu Que a corda quebrou Ele fez Então eu não vou tocar A música agitada Vou fazer uma sessão De voz e violão Enquanto ele troca a corda Beleza Ele começou a puxar As coisas dele com o violão E aí eu dei a guitarra Para o Rode O Rode só sabia montar Equipamento Não sabia trocar a corda E aí o que é que acontece Quebrou a terceira Eu mando ele Troca a minha corda Ele foi lá Na bag da minha guitarra Tirou uma quarta E colocou no lugar da terceira E me entregou a guitarra Afinada Com a quarta Estava alta Estava esticado E eu tive que fazer O show todo Com a quarta No lugar da terceira Aí ficou Primeira, segunda Quarta, quarta Quinta, sexta Cara Estava tenso Tudo esticado Aí quando eu percebi Eu fiz Cara, por que você fez isso? Ele fez o fez O que, Cacau? Cara, você colocou uma quarta Mano, eu fiquei muito Aí eu falei para a galera A galera morreu de rir Mas deu para terminar Mas, mano, foi terrível Cara, que maneiro Que maneiro Meu brother Eu quero te agradecer Por estar aqui com a gente Finalmente a gente Conseguiu marcar essa data É difícil Porque o ATJ Gente, é sempre gravado Aqui no Rio de Janeiro Aqui em Niterói Então eu sempre falo Para o pessoal Da nossa dificuldade De trazer artistas De outros estados Por causa de custos E tudo mais Então eu quero agradecer O Cacau Quero agradecer Você que tem nos apoiado Para a gente Para a gente do ATJ É um presente Literalmente Ter você aqui Uma honra imensa O pessoal da banda Filipe Todo mundo Ficou Poxa, que bacana O Cacau vai estar com a gente Então eu quero te agradecer Por essa oportunidade Pelo carinho De estar aqui com a gente Fico muito feliz Obrigado Obrigado Não, é que eu que agradeço A você pelo carinho Pela recepção Desde o início Da gente que vem conversando Sou fã do teu trabalho Não de hoje De muito tempo Desde a época do Kleber Né E feliz com os meninos Da banda também Agradecer a tua esposa Por ter todo o apoio Toda a parte logística Cara, muito bom Vocês juntos Isso lembrou muito A minha esposa também Porque a gente trabalha Sempre junto Trabalha junto, né É E cara, feliz Obrigado Você sabe que é a hora Que você precisar Estarei à disposição Para poder te atender E te servir Obrigado, meu irmão Obrigado, meu brother Os abençoe Galera Muito obrigado Por estar aqui com a gente A T Jazz Music Não sai daí não Que o programa ainda não acabou Tem mais música Com o Cacau Santos Um abraço Valeu Fala pessoal Mais uma vez aqui no nosso A T Jazz Music Para trazer para vocês Uma novidade do meu amigo Kleber Lutia Sabe o que ele fez com o saxofone Soprano? Ele pegou um tudel móvel Do soprano E ele adaptou Ele fez um soprano Interiço A partir disso Bom, você sabe que o saxofone Soprano Ele é um instrumento Um pouquinho ingrato Com essa questão de afinação Principalmente os instrumentos Que tem esse tudelzinho Removível Esse tudel móvel Então ele pode ser feita Essa adaptação Pode ser feita Tanto com o tudel reto Como também com o tudelzinho Curvo E ele adaptou Você pode ver Como Pode ver aqui Como eu já mostrei Um acabamento Muito bem feito E melhora Muito a afinação Então eu toquei aqui Para você Você pode perceber Que a afinação Fica muito cravada Uma novidade Muito bacana Que meu amigo Kleber Luthier Estou colocando aqui Os contatos dele Para você fazer Esse contato Caso você queira Fazer esse serviço Eu tenho certeza Que você vai gostar Então estão aqui Os contatos Faz um contato Com o Kleber Que eu tenho certeza Que você não vai Se arrepender Em relação Ao seu saxofone Soprano Valeu gente A T Jazz Music O seu programa De música instrumental No Youtube Um abraço E aí Um abraço E aí Um abraço Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se você quiser ir cutucando no solo Cutucando Calma E aí